Música Eu estou aqui logo de madrugada Pra fazer esse videozinho aqui Pra... Pedindo dizer O que houve Com meus oito Nove semanas Estou na mão na semana agora É o seguinte Eu... Eliminei nove quilos Exatamente nove quilos Trezeiros de manhã Nove semanas O que significa Um quilo por semana em média Um quilo por semana em média É maravilhoso Imagina É... Detonar um quilo toda semana E olha, detalhe É... Absolutamente sem passar fome Tomei cerveja Ontem fui na festinha Tomei cerveja Tomei bastante até Tá... Evitei os salgadinhos É óbvio, né? Aqueles bolinhos Cheio de massa branca Lá eu evitei E detalhe Eu... De boa, né? Consegui evitar Sem sofrimento Sem nada Porque... É... É... Esse estilo De alimentação Deixa você no controle Eu... Eu consigo hoje evitar As coisas que eu sei que não é legal Pra mim Pra o meu programa Sabe? Então tá assim de boa mesmo Sabe? Tá bem legal Eu... Eu... Olha... É... Apesar de tanta... De muita... Esse... É... O Alexandre tem me falado Vai lá nesse exercício Vai nesse exercício Vai... Mas olha Alexandre Eu vou te falar Eu tô... Tô com preguiça Tô com preguiça Eu faço Não faço Não faço Não faço Mas o detalhe é esse Eu tenho conseguido eliminar o peso Mesmo sem fazer exercício Sabe? E também sei que eu vou me encaixar nesse esquema Sabe? Eu só não tô forçando E uma hora eu consigo me encaixar Eu acho que o meu... O meu... É... Estilo de vida O meu horário de trabalho Tá... Não quero levar isso com desculpa Mas... Tá me atrapalhando um pouco Sabe que olha Agora... Quatro e... Meu... Quinze pra cinco da manhã Sabe? Eu só saio aqui da loja Sete horas da noite Eu chego com oito horas Eu... Eu não chego com vontade De fazer exercício Porém... Fim de semana aproveito Eu ando de bicicleta Eu faço trabalhos... É... Pesados Amo minha casa ontem Eu fiz um monte de coisa Queimei energia... Queimei energia... E ó... Semana que vem eu tenho um programa Que vai queimar energia pra caramba Vou... Vou capinar mato Vou... Fazer um monte de exercício Vai ser legal Então é isso Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu dei uma sumidinha Mas eu tô firme aqui no programa Eu tô firme Tô... Tô... Me alimentando bem E tô eliminando gordura Isso que tá ótimo Você sabe Eu tô agora nos 90 quilos e 500 gramas Que foi sempre... Sempre foi esse... É... Foi nisso que eu conseguia chegar Quando eu fazia os outros... As outras dietas Os outros regimes Eu conseguia chegar nesse peso E daí... Eu não passava Não passava daí Então na verdade O meu grande desafio é agora O meu grande desafio é agora Porque eu nunca Nesses 20, 25 anos Que eu tento emagrecer Eu nunca entrei na casa dos 89 Nunca entrei E eu sinto que dessa vez vai Porque tá tão de boa Que dessa vez vai E essa semana aqui é decisiva Decisiva E eu vou fazer uma boa comemoração Tá... Quando eu chegar... Quando eu entrar nessa casa dos 90 Dos 89 Isso vai ser muito legal Então é isso aí pessoal Tô firme Vocês vão firme aí Vão com aquele propósito de... Não só de emagrecer Mas de criar um novo estilo de vida Com essa alimentação nova Com essa alimentação nova E em cima disso vão descobrindo muitas coisas Muitas formas de se alimentar Legal Com comida gostosa E que você não passe fome Porque não dá É impossível passar fome Sabe... O que a gente come É manter a gente saciado por muito tempo E como eu disse no começo É te dar uma autonomia Sabe... Você se sente no controle realmente Sabe... E quando vocês descobrirem Com o que eu trabalho Aí vocês vão falar É... Coisa funcionar mesmo Oi pessoal De saudável já Tudo bem? E aí Alexandre? Beleza? Eu ando sumido um pouco daqui Mas eu continuo firme aí No programa Na alimentação E tá tudo dando certo Sabe... Eu... Com oito semanas Eu... Eu tinha conseguido eliminar Dez quilos Agora esse mês Semana passada Completou os quatro meses Eu... Já eliminei Quinze quilos Então... Eu comecei com cem E hoje eu tô com oitenta e cinco Falta só cinquinho Pra acabar, né? Então eu tô pondo aqui Uma foto aqui embaixo Como é que tá Que já está muito diferente Tá maravilhoso É... Tudo mudou Disposição é outra É... Olha... É muito bom É muito bom É só sentindo mesmo Quem teve esse problema Por muitos anos Problema de obesidade E consegue um avanço desse É muito legal E... De tudo que eu tentei Nessa vida É... O que funcionou Foi saudável já E vou te dizer O diferencial que eu acho Que eu achei daqui O mais importante É... Aí como a Liliane disse É... Sabe... Os puxãozinhos de orelha E a constante Contato do Alexandre Incentivando Botando a gente Pra cima Então é... O diferencial é o suporte O suporte é maravilhoso Sabe? Tem um grupo aqui No WhatsApp Onde a gente conversa E é bem legal Então é isso aí Por hora Valeu Até a próxima Tá? Tchau E aí O que você achou Desses resultados? Você gostaria De ter resultados assim Também na sua vida? Se você é homem Clica aqui Se você é mulher Clica aqui E eu vou te explicar Com todos os detalhes Como é que funciona O programa de emagrecimento Saudável já Te vejo do outro lado Tchau 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 Tchau